Quero compartilhar um pouco esse meu momento, momento de alegria com as minhas princesinhas. Olha aqui. Olha a bagunça que as crianças deixam. Mas é tudo muito bom, né gente? Viver um pouco nesses momentos. Isso faz parte da minha vida. Esse espelho aí é porque eu mudei a posição da cama e ainda não deu pra alguém, né, pra ver as coisas, pra mudar o ambiente. Isso aqui é o poder da minha neta, o aniversário dela aqui. De quantos anos, Duda, tu tinha aqui? Eu acho que uns sete. Sete anos? Eu acho que uns sete, também nem sei. Aí eu fiquei pra mim, né, linda. Muito bonita aí o bambu. Sou linda, tenho duas princesas lindas. Três, né, que eu tenho uma moça com 22 anos. Mas aqui ainda fica, né, amor, linda. Olha que fofa. Tá bonitando aí. Gosta de cores. Na verdade, bota de cores, né? Criança, né? Olha, a gente só faz. Olha, a gente só faz uma festa. Uh, festa lá, festa. Uh, que fofa, né? Muito bom, gente. Isso é uma das melhores coisas da vida, né? Que podemos vivenciar. No caso, eu tive esse momento. Todas as vozes, eu acho que vivenciam isso. Muito bom. Olha, imitando, né? Então é isso, gente. Isso é tudo por hoje. Tchau.